Eu conheço um amigo que lhe disse para mim que ele era a pessoa mais azarada da face da terra Pessimista Dizia-lhe para mim o seguinte, quer ver, João, só vou te contar isso Quando eu era noivo, não tinha uma nuvem no céu Lavei meu carro, puli o carro Convidei a minha noiva para almoçar em canoas Quando estávamos nos deslocando para canoas Apareceu uma nuvem só no céu, só uma